parece que tem gente no centro, parece que tem gente no centro na montanha vai cair aqui em cima, se cair aqui em cima não tem pra eles não? tá porra moleque Vieta vem aqui pra cima velho tô indo cara, calma aí vai ter que ficar lá embaixo não, vai cair na base assim pô, tá retinho será? pra mim tá porra tá retinho pô tá retinho o caralho mano, tá retinho porque tipo assim, eles pareciam que iam cair lá pra frente, tá ligado? pro rumo de lá aí agora já parece que vai cair mais pra cá pra frente, pra cima de cá cair é tudo aqui mesmo cês tá vendo um quadro? eu tô vendo três, velho é que tem um, dois com o negocinho tem um dentro do outro, velho a gente tem que tomar cuidado pra não tomar da montanha, ó só não ficar com a cabecinha pra fora bota a cabeça pra dentro bota a cabeça pra dentro aí bota a cabeça pra dentro mano, essa porra não vai cair na ar vai cair sim, Bruno, tá retinho aqui, ó fica tranquilo, Bruno, fica tranquilo já vai cair 7 na base, velho ou não é, tá parecendo que uma delas vai cair pra... vai cair dois aqui dentro e um do lado de fora, velho tem que vai ficar lá embaixo, pegou o de fora olha lá, Gato, tu quer... melhor de mira daqui? então fica olhando essa porra aí, velho vai cair três aqui dentro e um lá fora só é, tem uma aqui que vai cair fora mesmo, velho puta merda, velho porra, quem que botou espinho aqui nessa desgraça, velho? vai se foder, doido ah, pô ah, tomar no zói, velho olha que eu gelei agora vai lá se foder, hein, caralho botou espinho na minha... na porra da base carai, que vacilação, velho é, eu tô fudido aqui fora, aqui pega esses dois ai meu deus, ai meu deus vai dar tudo certo vai cair três aí fora três lá fora porra, não tem que descer lá embaixo vou lá, vou lá, tô descendo, tô descendo tô vendo nada, velho todos descendo, caiu lá fora todos, em volta da base porra, por que que é nunca na base? velho, desce aí e pega os outros dois, velho pelo amor de deus, velho eu tô já com o inventário cheio, velho cadê os outros? nem lâmpada eu tô vendo nada, velho não é possível não, velho eu não tô vendo nada aqui dentro da base, aqui vou dropar tudo no chão aqui e vou voltar pegar o drop não, eu tô vendo uns drops, pegou uns drops, velho tá em volta da base ai, tô tomando tá mesmo? tô, tô, juro, juro eu dei a base, eu não consigo ver nada, tá escuro o Bruno pegou um, né Bruno? peguei um tá tomando do que, velho? tomou foi da porra do espinho, né velho? não, não, eu tiro o tiro só que não pegou vai, 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 vai entra, Bruno eu não sei cadê o outro não, velho tá tudo em volta da base eu tô sem lanterna, eu não consigo sair pra qual lado, pelo amor de deus? eu não sei, caiu todos do lado da base eu peguei dois, velho tu pegou um, mano? não, não peguei pegou só um, né Bruno? será que não tá isso? ai, cara, morri ó aí, vai tomar no cu, velho acredito numa porra dessa desgraça dessa, não vai pro inferno, velho desgraça, velho porra, velho achei o último eu tô com cama só na base antiga, velho sentido pista, não deixe esse cara pegar, velho pelo amor de Deus, velho ele vai pegar o drop, velho aí pegaram o drop vai tomar no cu, velho calma, uma porta fica aberta cuidado que ele vai entrar uma só fecha a porta, Bruno fechar, calma sim, não vai com o drop pra entregar pra eles entreguei a porra de uma arma do drop, velho vai tomar no cu, velho não, velho não tem como ter calma, não, velho puta que pariu, velho eu fico puto com essas coisas, velho sério mesmo, velho pode ser que lado que a base deles fica tu pegou todos os itens que eu dropei aqui dentro? peguei, peguei guardou aonde? tá lá em cima no meu corpo ai, ai, eu coloquei em verdade coloquei no baú aí só deu arma bosta arma boa eu entreguei pros caras de mal beijada ô meu Deus do céu, velho agora nós ainda vamos ser raidados sabe por quê? porque os caras vêem a base viu que caiu 3 drops na base aí os caras vão fazer o quê? eles vão vir aqui raidar a gente por quê? porque a gente tem loot, né pra eles, né pô, os caras pediram um monte de drops os caras devem estar lotados de armas os caras devem estar cabulosos porra aí perdeu, velho perdeu a arma, caiu lá fora perdeu a arma aí, Bruno não, mas tá na base, pô só tem que achar ela aqui só olhar em volta aí onde você morreu que ela vai estar aí, velho não sei nem o que eu tô procurando, velho tô andando aqui com a tocha na mão procurando alguma coisa que eu não sei o que que é, velho porra eu vi no passo na grama, velho cuidado que eu vi passo na grama tá de boa, eu vou sem nada aqui é com alguma coisa, velho porque se tiver um cara lá tu já arregaça ele, porra beleza, velho é tu que tá andando aí fora? é, agora é ah, de boa mas essa não é não como fosse a gente não pode pedir mais, velho pedir, eu falo não, mano, é só, velho é só prestar atenção, tá ligado? é só prestar atenção nas coisas, velho tipo, faltou cal aí, velho faltou prestar atenção nas paradas, velho mas pior que a gente não viu o Guetta eles chegando, velho realmente a gente não viu, velho não, não é questão de ver eles chegando é tipo, por exemplo vocês falaram, ah o Guetta vai ter que descer pra pegar os drops beleza aí ficar você olhando onde é que cair a porra dos drops, né, velho parece que ficou moscando lá em cima, velho não, o cara já veio com AK já, pô os caras já vieram com AK os caras tão fodidão, tá ligado? esses caras são o seguinte, pô os caras são tipo assim quatro caras que jogam bem, tá ligado? aí o que eles fazem? eles pegam um arco daí eles vão lá na petrolífera e matam os bots no arco pegam as armas dos bots aí já fica com arma foda, pô aí com essas armas eles vão lá, lutam de novo pegam os bots fodão tipo, os caras vão pegando as coisas top, tá ligado? eles vão eles sabem ir nos lugar, tá ligado? se a gente for no drop se a gente for no drop se a gente for na petrolífera com o nosso time a gente morre a gente tem que pegar a arma aí a gente com arma foda com arma mediana tipo essas Thompson, velho essas carniças do inferno ruim do caralho a gente pode ir lá na petrolífera e começar a pegar umas armas boas só que aí, velho é muito fodido pra nós, velho oxi que porra é essa? o que que aqui é? é nove horas e aí você vem pra cá é quatro horas que porra é essa, velho? não sei será que o armário da outra base tá protegendo essa? será, velho? beleza, a gente fez um bug no jogo, velho é, a gente caiu o cu da bunda mesmo, né, velho? tá vendo? a gente não é tão zebostola assim não, a gente é super zebostola porque agora deu merda tá ligado, né? ah, não a nossa base em si é o do armário que tá quatro horas, velho ou seja tá faltando esse crepe aqui, velho acho que só tá mostrando, né? mas essa base realmente tá protegida por esse baú aqui tem que ver onde é que mais reforça aqui tem algum lugar que botava mais alguma porta esse segundo andar aqui que tá meio perigoso, velho tá mesmo esse segundo andar tá cru, tá ligado? tá tipo, o cara entrou aqui e ele escolhe o chão que ele vai quebrar, tá ligado? para o que é isso? porta abrindo, fechando não helicóptero esse segundo andar aqui tipo, o cara bota duas C4 aqui ele estoura essa porta ele tá dentro aqui, tá ligado? vamos fazer o seguinte vamos fazer duas das paredes aqui mas faz vamos confundir vamos confundir ele fazer uma porta aqui uma porta aqui uma porta aqui aí nesse triângulo aqui outra porta aqui outra porta aqui outra porta aqui aí acabou, entendeu? aí na outra aqui a gente faz a mesma coisa é, é o certo só que haja metal, né? tá ligado? cada porta é 250 metal mais a fechadura que é 100 ou seja, 350 mas lá embaixo tá fazendo rapidão vamos fazer mais fornalha lá vamos lá e tem dois lados, né? tem aqui também sim, sim vamos fazer mais fornalha lá vamos meter só três portas de cada lado pode também já protege por enquanto depois a gente inventa o modo então vai ser uma, duas, três, quatro cinco portas já botei pra fazer as cinco portas aqui só fazer as cinco fechaduras agora mas dá pra fazer porra, não dá pra fazer nenhuma fornalha mais consegui fazer três fechaduras só vou pegar mais 200 metal aqui e já vou fazer logo todas pronto fiz todas as portas todas as fechaduras agora eu vou lá pegar o que? a pedra vou pegar a pedra pra poder reforçar lá cadê nossas pedras? não tem mais, né? ai meu Deus não acredito não, velho tinha pedra só a porra aqui, velho fudeu, meu guerreiro fudeu nossa, a gente se fudeu, velho a gente se fudeu, Bruno nossa, a gente se lascou demais, velho meu Deus do céu, velho vou sair com essa porra também, não vou sair com a pistolinha, velho afubar mesmo sai com pelo menos uma pistola aí, velho pra ver se... eu tô com uma pistola bagulho de retirar prego e uma flash se aparecer um filho da puta aí não adianta também sair com a Thompson, velho ela é boa e tal mas se aparecer quatro caras ela vai morrer de qualquer jeito, velho não adianta também ficar andando com a Thompson e morrer pra quatro caras, velho só vai estar eu de Thompson aí é ardido demais tá com arma de prego, né eu tô com uns pregos aqui pra te dar tô 30 pregos cadê a picareta decente? tem em cima aí, no baú claro que os baús lá, né ah tá, bandagem um pouquinho de pano a picareta munição pronto pra morrer, Bruno bora cara, tem uma base pica ali, velho tu já tá na rua, caralho eu tô aqui pegando, galera caralho, tu é muito rasgado, né pronto achei um horse power aqui, cara corda a gente precisa? se não jogar fora aqui dá pano pra caralho, corda, né se não tiver espaço, joga fora mas se tiver espaço carrega até onde você puder tá de boa mas tá tendo loot aí eu acho que porra é essa que estranho a base desses caras ela tem uns bagulho, né sim por fora, né é, ele é o que? é uma proteção divina sobrenatural, é? que porra é aquela? sei lá é uma do futuro eles vão expandir a base até ali, será? mano, eu não vou nem pegar pedra que não é pedra não, tá ligado? é só pedra mesmo nossa, se fuder, mano eu peguei três pedras de enxofre já pra dar 1500 enxofre é um monte de trampo pra conseguir carro nesse jogo, cara tem carro pelo mapa todo, né tem carro pelo mapa todo mas você tem que ter as peças, né pra fazer as peças é bastante metal e você tem que aprender a fazer as peças as peças de alta qualidade que é as que compensam porque não compensa você também ter um carro aqui, Bruno vai embora, tá ligado pra base? vai com o cavalo e pega essas pedras minhas aqui também e já leva aqui, ó tá com o inventário cheio? não, né? não então pega isso aqui também, ó agora eu tô cheio peraí, deixa eu jogar umas coisas fora não, pegou as pedras, tá suave vai de cavalo se você quiser conseguir um carro agora eu consigo só que eu vou botar umas peças ruins aí o carro vai ficar tão lento que não vai compensar porque não vai dar não vai dar pra fugir da bala com o carro e faz muito barulho é, o carro faz barulho pra caralho porque o bom de você andar de carro é você fugir de bala, mano é muito louco tem essas estradas aqui, ó essas estradas aqui dá pra você andar tudo nelas de carro você anda e vai parando nos loot se aparecer um cara, mano você corre pra dentro do carro e sai rasgando, mano e com as peças boas tu consegue fazer um carro muito potente dá pra tu fazer um carro com dois motores três motores, tá ligado? dá pra combinar motor V8 com quatro cilindros tu faz um carro, sei lá de 300 cavalos se tu quiser, tá ligado? bra, 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 bra que dá, tipo dá 0 a 100 5 segundos, mano dá pra tu fazer aqui no jogo e aí, mano ninguém te pega na estrada, tá ligado? tipo, os caras te vê, mano só vê o rastro, tá ligado? outra parada que é bom usar o carro também é pra ir pra safe se tu quer comprar alguma coisa na safe ou então tu quer gatear alguma parada porque quando tu pega os loot eles vêm, tipo, engrenagem chapa de metal uns negócios assim aí tu tem que pegar e moer eles naquelas máquinas que moem metal, sacou? aí quando tu moe eles tu obtém a sucata que é a moeda de troca do gol é com ela que você aprende a fazer as coisas e tal é com ela que você pode comprar alguma coisa se você pode comprar alguma coisa na loja e aí, tipo, com o carro você pode ir fazer isso em segurança que dá pra você ir na safe, mano se eu sei pilotar o helicóptero do jogo sei eu vou poder reforçar essas paredes tudo pra blindado aí em volta da parte de baixo na moral mano, Deus me livre de um cara daquela base ai meu Deus o que? três pessoas ali, velho fodeu, velho tomara que eles não tenham me visto se tiver visto também fodeu que eu vou correr aqui como se não houvesse amanhã não, eles estão de boa eles estão fazendo uma base, mano tem três caras fazendo uma base eles estão tranquilão, velho ah, naquele lugar lá que a mano falou uns três carinhas fazendo base tem até essa bostola ainda, pô é, ir andando pra ter a base é foda mesmo, velho tem que ter cavalo, velho cavalo pra minerar é o fluxo, velho puta merda não tem como minerar sem cavalo é muito ruim, velho porque tu até minera, tá ligado mas, pô, pra tu voltar pra base é lascado, velho aí olha a merda, ó como os caras estão ali eu vou ter que passar por aqui e aqui, mano é do lado dos das paradas, tá ligado do lado dos da antena do lado dos daquilo tia e o que eu tenho pra me defender é uma porra de um revólver com oito balas eu vou até sentar direito na cadeira aqui se alguém aparecer aqui eu vou ter que virar o giraya, mano que nem bandagem craftada eu tenho se o cara me der um tiro eu vou ter que tacar pedra no chão e fazer bandagem ó lá, ó já vi mais um cara mano, meu Deus do céu isso aqui vai dar merda, velho mano, qual que é a pira? tipo, eu passei o gelo todinho pegando pedra e não vi uma alma viva, velho aí agora que eu tô voltando eu vejo todo mundo, velho por que que eu levo o cavalo pra você aí? não, tá eu vou sem nada então vem, então vem, mano depois tu volta andando sem nada não dá nada não ó, esse lugar é badaladíssimo supermercado tá perto já é, eu tô perto mas eu vou passar agora no perigo aqui, né, pai ai, meu Deus olha a base dos caras ali, velho puta que pariu, velho olha aí, eu tô vendo um cara, mano que isso, velho olha um cara ali, velho olha lá, um cara lá mas olha lá, ó tá bem ali assim, velho ai, que susto, velho obrigado, Bruno já é nada, mas tá ótimo, pô porra, o Bruno veio gastando o sprint do cavalo tá junto, raparinha porra, ainda tá achando ruim, velho bom que chegou rápido tinha que fazer um estabulôzinho pros cavalos, velho pra poder guardar pelo menos esse cavalo aqui pra gente minerar com ele, velho na moral mesmo vou fazer daquela base antiga um estábulo dá pra fazer vou fazer mesmo, velho ela nem tá com escada ainda, né não vou fazer já, já pelo menos que tá fácil nem vai precisar, tipo gastar recursos direito vou gastar só umas madeirinhas só pega umas pedras aí que eu trouxe só mil mil não vai dar, não três mil dá ou mais? três mil dá vou levar quatro, vai é, mano, é melhor você acender uma tocha porque isso aí mais cega eu do que eu vejo alguma coisa sério mesmo é pra mim fica pronto só pra quem tá mirando mesmo fica bom pô, vamos pegar da fornalha logo eu botei na fornalha pra eu pegar a galera mesmo tô pegando aqui já porque se for tirar da base é foda, velho tem que tirar os carvões, velho não tô tirando os carvões por quê? porque quando o carvão chegar a mil ele abafa, a fornalha para vai ficar caro, viu, velho fecha a porta, louco espero começar a raidar nós fecha na tora é uma bagaça, rapidão foda que vai ter que pôr lá e cá, né pra ficar não, bota só aqui por enquanto ah, não sei, velho e agora? aqui é a mesma coisa metê-la ela era assim quer proteger mais essa sala aqui e se a gente desistir de ter essa porta aqui e fechar aqui porque a gente já tem lá em cima e foda-se a torreta não, pior que a torreta ia salvar bem, velho porque aqui é a torreta nem quebra na roquetada, né tá ligado, né na roquetada na torreta já era o cara vai vir pra raidar a base e a primeira coisa que ele vai fazer é estourar a torreta a torreta a melhor função dela vai ser cuidar do drop, velho eita, pô que me trocou aqui o cara tá de porta, velho meu Deus isso aqui vai encarecer a base, velho no metal você não tá ligado não, velho deixa o jeito que tá assim, velho meteu um elevadorzão aqui logo meu Deus do céu, velho velho vai, base com o elevador é outra pegada, velho meteu a tutu aqui essa aqui os caras não dão pezinho não pra subir aqui eles vão na raiva e pular, otário será? é, velho olha a altura disso aqui pegar a comida dele lá falta que cavalo come igual um cavalo, né, velho é um cavalo mesmo, né, velho toma no cu, velho o cavalo come pra porra, dude que a plantação não pegou mano, tem que plantar é batata, velho esquece esse negócio de plantar abóbora, velho na moral mesmo, velho abóbora não vinga, velho caralho, abóbora pra ele dá muita vida, velho não, abóbora é top pra dar vida mas pra nascer Deus me defenda de abóbora não, falando ele cavalo tipo, dá coisa pro cavalo mano, quem que tá correndo, velho é tu? eu tô correndo na base, velho se for corrida na grama sou eu não não sei, velho o cara que não para de correr no mesmo lugar, parece quem que é esse saco de dormir, velho esse saco de dormir, caralho matei o cavalo não é doido? matar meu bichinho cavalo brabo, nervoso tá bom, meu filho para de comer agora, né porque senão caralho, ele comeu 4, velho 5 ele comeu 5 abóbora, velho tá comida cheia, velho o que que tá comendo? para de comer, ô vagabundo desgraçado não pode deixar que não, velho vai comer tudo, velho tirei é porque ele tá com fome ainda, pô olha lá, ele tá até aumentando a velocidade dele, pô a resistência dele agora tá no máximo agora ele vai parar de comer, ó quer ver, ó, bota aí botei bom garoto tem que botar uma rede pra ele, velho vai, Bahia essa base nem é importante assim, velho é, só pra guardar o João aí, né o Bahia, quer dizer essa base tem um tapete no teto, cara quem é que bota o tapete no teto, pelo amor de Deus, velho qual que é a lógica, velho qual que é a demência da pessoa, velho que tal aí, o porteiro vou botar até uma porta bonita aqui, ó formosa uma porta só, né, ó tá, porra, filho tá, vamos ver só se não tem mais nada pra botar lá pra dentro aqui tem que botar só coisa importante aqui no bunker, velho que é pros caras virem raidar, já virem raidar com o prato cheio, entendeu tá atirando aí, ô, prato nada na real, sabe que não é o certo ficar metendo porta igual a gente fica fazendo assim eu tenho que parar com essa mania do cão, velho tipo, igual aqui mas faz os caras gastar C4, né, velho não, igual aqui mesmo, ó tá vendo aqui, ó sabe o que eu tinha que ter feito aqui, ó na real mesmo, ó eu meto uma parede bem aqui, ó data vai fazer ainda, ó e é só um caminho, tá ligado os caras iam entrar aqui, tá ligado daí ele tem que vir aqui daí eu meto uma parede bem aqui também, ó tá vendo, bem aqui, ó daí ele tem que fazer a centopeia aqui, ó o labirinto de porta, tá ligado aí vai metendo porta na base um caminho só se deixar dois caminhos aí fica igual, tá ligado se o cara for por um lado ou pelo outro ele vai ter a mesma facilidade de chegar agora se ele vier por aqui ele vai dar de cara com uma parede mano, pra quebrar uma parede é uma desgraça, velho você não tá entendendo como é que é, não tipo, tu quebra uma porta é 2C4 vai quebrar uma parede de ferro, mano é 8C4 8, velho tem noção da merda? pois é então aqui já vai ter uma parede, tá ligado lá em cima que eu vou acelerar, velho tinha que ter feito o labirinto da centopeia, velho tá, vamos reforçar o bagulho aqui, né tem que pegar o quê? pedra será que vai dar bom? é, mas tu tem que ficar lá, né não, ninguém precisa ficar lá, não eu tenho minha cama lá, né pode deixar que eu me mato e reapareço lá tá, porra, velho que medo, velho tira isso aí, velho tira isso aí não vou tirar, não sabe o que eu vou fazer agora? ah, aí na hora que quebrar não, aí, porra tem que lembrar, né de tirar a fornalha deixa o martelo lá, velho aí, rapaz pronto, moleque paga um pau quem é que disse que aqui embaixo tem loot, hein? aqui, mano sabe o que nós tem que fazer? na ideia mesmo não, não ó, nós fecha bem aqui essa parede é uma parede bem aqui, ó tá ligado? que pra chegar no bunker tem que dar uma volta na base inteira aqui, ó tipo, a gente se a gente entrar por ali, ó ela tem que vir até aqui, tá ligado? fecha com parede mesmo e fecha outra bem aqui, assim, ó vem aqui, ó que aí o cara que vem é por aqui se ele estourar aqui ele não vai sair já aqui, tá ligado? ele vai ter que dar a volta todinha pro outro lado ou então ele estoura essa parede aqui de vez, né? até, tá tal se quiser isso